No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e seis de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia dos avós. E o dia da imprensa espírita. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Supremo Tribunal Federal acolhe pedido do Estado do Rio de Janeiro e mantém desconto previdenciário de quatorze por cento. Prefeitura do Rio e Senai disputam por saneamento na Zona Oeste. Pagamento do PIS-PASEP de dois mil e dezessete começa nesta quinta-feira. Indústrias nucleares no Brasil planejam chegar a dois mil e vinte e seis sem depender de recursos na Tesoura Nacional. Estados Unidos e União Europeia fecham acordo para evitar guerra comercial. E a China inspeciona fabricantes de vacinas em tentativa de conter escândalo. A CEDAI interrompeu nesta quinta-feira parte do sistema de abastecimento de Ribeirão das Larges, em Piraí, no sul fluminense. A redução da vazão acontece a pedido da Light. A concessionária de energia elétrica vai realizar um serviço operacional que deve ser concluído às cinco da tarde. O sistema será religado logo após o término do serviço da Light e a previsão é que o abastecimento seja plenamente restabelecido em até 24 horas. A redução da vazão do sistema pode afetar parcialmente os municípios de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi. Já no Rio, parte dos bairros da Ilha do Governador, Bangu, Centro, Rocha Miranda, entre outros. E a Caixa Econômica Federal anunciou a mudança da sede no Rio de Janeiro para Cinelândia, centro da cidade do Rio. E a instituição vai transferir as unidades instaladas no edifício Almirante Barroso, também no centro, até junho de 2019. Segundo o banco, a mudança permite uma economia de R$ 2,6 milhões mensais com aluguel. No entanto, o meio cultural do Rio de Janeiro tem a redução de espaços para mostras. A sede atual abriga um teatro de arena, dois cinemas, quatro galerias de arte, além de salas de oficinas e ensaios. E o último edital do banco não prevê o financiamento para atividades culturais no local até fevereiro de 2020. A sede vai ser transferida para o edifício Passeio Corporate, na Rua das Marrecas. O ministro Dias Toffoli, que está interinamente na presidência do Supremo Tribunal Federal, deferiu nesta quarta-feira liminar favorável ao governo fluminense para manter a alíquota previdenciária de 14%. O recurso foi protocolado pela Procuradoria-Geral do Rio. Com a decisão, o ministro suspende a determinação do Judiciário do Rio para que o Estado volte a aplicar o desconto de 11% sobre os salários dos servidores ativos, além de aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 5.645,80. O julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio ocorreu em 9 de julho. Na ocasião, os desembargadores analisaram quatro ações sobre o tema e acolheram os pedidos para a derrubada da nova alíquota previdenciária. A Prefeitura do Rio anunciou que pretende levar adiante a ideia de uma parceria público-privada para cuidar do saneamento da região da Barra, Recreio, Jagarapaguá e a área de planejamento nº 4, que abrange 19 bairros da Zona Oeste, mas a CEDAI, companhia estadual responsável pelo serviço do local, não está favorável a essa proposta. A companhia informou que 70% do esgoto da área são coletados, mas o percentual não inclui 117 comunidades, onde a responsabilidade pelo saneamento já é da Prefeitura. E a CEDAI alega que tem um contrato firmado com o município renovado em 2007 e com validade até 2057 para o fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto na região. E a Prefeitura alega que a medida resolveria um grave problema ambiental na região, por um custo bem menor. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá, Cláudio! O Passaporte de Museus 2018 começou a ser distribuído em instituições do Estado e vai dar acesso gratuito a mais de 70 museus e centros culturais até o final deste ano. A partir desta sexta-feira, o Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio, vai disponibilizar o passaporte aos seus visitantes. Para conseguir um exemplar, que também é oferecido de graça, basta retirar pessoalmente nos locais de distribuição. Nos locais de retirada, será necessário preencher uma ficha com nome, número de identidade e e-mail. A lista com as instituições participantes e os endereços está no site museus.gov.br. O coletivo Tijuca Unida Artística e Sustentável, que realiza passeios turísticos pelo bairro desde 2015, lança exposição gratuita pelo aniversário da Tijuca, com a estreia dia 8 de agosto, no Centro Cultural Correios. Com o nome de Tijucas Espaço em Transformação, a mostra, coordenada pela artista Karina Wolf, propõe discussão sobre território e pertencimento. O Centro Cultural dos Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. O Santuário Cristo Redentor vai receber uma estátua de cera da Princesa Isabel neste domingo, às 9 horas da manhã. O ato faz parte de uma homenagem ao aniversário de 172 anos da figura histórica que assinou a Lei Áurea no Brasil, responsável pelo fim da escravidão no país. A medida completa 130 anos em 2018. A obra é uma das mais de 60 pertencentes ao acervo do Museu de Cera de Aparecida. O público vai poder tirar fotos com a peça e assistir a uma missa com participação da família real. O Fashion Mall apresenta o Festival do Unicórnio e, entre este sábado e domingo, os pequenos vão poder se divertir com música, atividades infantis, diversas oficinas e comidinhas temáticas. A tarde de diversão e fantasia vai de 3 horas da tarde às 7 horas da noite. Também vai ser disponibilizada para as crianças uma oficina que ensina a fazer uma geleca e costura de almofada de unicórnio. A oficina será paga, mas o restante das atividades são gratuitas. O Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, número 899, em São Conrado. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. Temperatura estável, umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério Público Federal, em Goiás, solicitou ao Facebook explicações sobre a decisão de remover 196 páginas e 87 perfis por violação das políticas de autenticidade da rede social. O Facebook recebeu o prazo de 48 horas para apresentar a lista de todas as páginas e perfis removidos com justificativa para cada exclusão. No ofício, o Procurador da República, Ailton Benedito de Souza, ressalta que o Ministério Público pode propor ação civil pública e implicar responsabilidade em caso de falta injustificada ou retardamento indevido da solicitação. O Facebook justificou que as páginas removidas faziam parte de uma rede de contas falsas que tinham o objetivo de espalhar desinformação. Entre as páginas excluídas está a do Movimento Brasil Livre, que criticou a exclusão através de uma nota. E a Justiça do Trabalho em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, paulista, negou em caráter liminar um pedido do Ministério Público do Trabalho para que a União condicione a autorização do acordo entre as companhias Embraer e Boeing, e garanta também a manutenção de empregos no país. A ação civil pública agora segue para o julgamento em caráter definitivo. De acordo com a resolução, por maior que seja a densidade normativa do conjunto de relevantes princípios e normas invocadas pelo MPT, não é juridicamente viável extrair a conclusão de que a União tem a obrigação jurídica de vetar a transferência desse controle acionário ou outro negócio qualquer. As empresas anunciaram um acordo pelo qual a Boeing ficará com 80% do setor de aviação comercial da Embraer. O pagamento do abono salarial PIS-PASEP, calendário 2008-2019, foi iniciado nesta quinta-feira. No caso do PIS, o pagamento será para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho, e no PASEP é para servidores públicos com final da inscrição zero. O valor do abono varia de R$ 80,954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017. Tem direito ao abono quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada, e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2017. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. E o planejamento estratégico das indústrias nucleares aqui no Brasil para os próximos dez anos, desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, prevê que a estatal vai ter uma autonomia financeira em 2026, quando não mais vai depender de recursos do Tesouro Nacional para sua operacionalidade. A informação foi dada pelo presidente do Instituto, Reinaldo Gonzaga. Ele informou que atualmente o grupo opera como uma dependência financeira do governo federal em torno de 34% a 35% do seu orçamento anual, recursos necessários para o pagamento da folha salarial, obrigações sociais e também os encargos. O faturamento anual da estatal gira em torno de R$ 600 milhões a R$ 700 milhões. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. De volta, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A fabricante de produtos eletrônicos Samsung lançou uma máquina de lavar inteligente. Isto quer dizer que o aparelho pode ser controlado por celular, pois utiliza uma inteligência artificial e promete lavagens mais rápidas. A nova máquina, chamada Q-Drive, foi lançada no mercado brasileiro nesta quarta-feira. O produto ainda oferece economia de energia de até 20%, devido ao inovador sistema de giro do tambor. Sua capacidade de lavagem é de 10 kg de roupa, enquanto a secagem é de 6 kg. Para garantir maior segurança dos passageiros, a Uber começou uma nova funcionalidade, uma espécie de botão capaz de entrar em contato direto com a polícia ou acessar a central da Uber. A estratégia é tornar a experiência dos usuários mais segura contra a má conduta dos motoristas e ações polêmicas. A previsão da empresa é de que todos os brasileiros terão acesso à função até a próxima quinta-feira, dia 2 de agosto. Para os donos que levam seus cachorros a um passeio noturno, ouçam esta novidade. Foi criada uma colheira feita com luzes de LED. A Night Leash, como é chamada, é um produto vestível que possui mais de 1,5m de extensão, à prova d'água e nas cores azul, verde e rosa. Até o momento, a coleira que acende é vendida na Amazon. Segundo o inventor dela, Joseph Hazan, a fabricação foi pensada pela segurança do animal e o tratamento especial votado aos cães. Quando o objeto é aceso, pode ser avistada a até 400 metros de distância e ainda tem a opção de modo piscante, que se torna ainda mais visível. Pesquisadores italianos anunciaram nesta quarta-feira indícios de presença de água líquida no planeta Marte, sendo uma novidade polêmica, pois a descoberta levanta a possibilidade de encontrar vida no planeta, já que a água é essencial para a existência de organismos vivos. Segundo dados coletados por um radar da Agência Especial Europeia, a um reservatório de água líquida rebousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta marciano. Os cientistas, há muito tempo, tentam provar a existência do líquido em Marte. E essas foram as novidades da Ciência e Tecnologia de hoje. Agora sim, eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Bruna Moura. Agora sim, até a próxima. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje, 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7016 para a compra e R$ 13,7038 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3353 para a compra e R$ 4,3385 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de junho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 1,34%. O ex-líder catalão Carlos Piedemont anunciou que vai deixar a Alemanha e vai voltar para a Bélgica, onde vai seguir fazendo campanha pela separação da região do restante da Espanha. Piedemont disse que voltará a Bruxelas com a família no sábado. Ele enfrenta acusações de rebelião na Espanha. Recentemente, a Suprema Corte Espanhola revogou um mandado de prisão europeu contra Piedemont, depois que Berlim se recusou a extraditá-lo para enfrentar acusações por ter declarado a independência da região do Nordeste Espanhol no ano passado. Um gesto que Madri considerou ilegal. A anulação ilustrou claramente a dificuldade que o país tem tido para tentar convencer seus parceiros da União Europeia a cooperarem com seus esforços para levar ex-membros do governo regional da Cataluña a julgamento. Cerca de 400 migrantes africanos entraram nesta quinta-feira num enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, após polarem o duplo muro metálico que cerca o território. Alguns deles atacaram policiais, deixando mais de 10 feridos. A entrada de imigrantes desta quinta é de maior número nesta região desde fevereiro de 2017, quando, em quatro dias, mais de 850 migrantes entraram neste território pelo Marrocos. E a porta-voz da Cruz Vermelha, Isabel Braseiro, disse que tiveram de prestar atendimento médico a 30 migrantes com ferimentos e contusões. 11 foram levados para o hospital por possíveis fraturas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram um acordo entre o governo norte-americano e a União Europeia para avançar rumo à tarifa zero. A medida evita uma temida guerra comercial. A reunião, na Casa Branca, ocorreu em meio à tensão entre o presidente norte-americano e o chefe do bloco europeu. A escalada da guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e diversos países tem colocado a economia mundial em alerta. As primeiras medidas protecionistas foram anunciadas por Trump em março, quando ele decidiu pela criação de novas taxas para a importação de aço e alumínio ao país. A decisão desencadeou uma série de medidas de retaliação de diversas economias mundiais. A China iniciou inspeções em unidades de fabricantes de vacina por todo o país, numa tentativa de conter a indignação da população. Depois foi descoberto que a companhia Shansheng Biotechnology falsificava dados e vendia vacinas ineficazes para crianças. De acordo com a autoridade de segurança, um grupo de inspeção governamental visitou a principal fábrica da Shansheng, na cidade de Shanshung. Um repórter da Reuters viu veículos da Administração de Alimentos e Drogas da China entrar no local. As verificações em linhas de produção de todas as fabricantes de vacina acontecem num momento em que autoridades buscam restaurar a confiança no setor e afastar temores de que o escândalo possa prejudicar as ambições de exportar vacinas chinesas para outros países. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Eclipse total da Lua da próxima sexta-feira será o mais longo do século XXI e a repórter Cíndia Moreira tem mais informações. Nesta sexta-feira, os brasileiros vão ter a oportunidade de ver o eclipse total da Lua, ou seja, o momento em que a Lua passa pela sombra da Terra. Segundo a pesquisadora do Observatório Nacional Josina Nascimento, este será o eclipse total mais longo do século XXI. Nesse eclipse agora do dia 27 de julho, nós vamos ter a Lua passando bem pelo centro da sombra da Terra, o que vai fazer com que o tempo de duração do eclipse total seja o maior de todo o século. Esse eclipse é o que tem maior duração do século XXI de todos os eclipses. Segundo a pesquisadora, para toda a parte leste do Brasil, a Lua já vai nascer durante a fase total do eclipse. O eclipse total vai começar às 16h30, o horário de Brasília. Nesse horário, para quem está no Rio, para quem está na localidade da faixa leste do Brasil, a Lua ainda não nasceu. Então, a gente não está vendo o início do eclipse total. Na faixa leste do Brasil, pegando ali desde São Luís, vindo por toda a faixa leste, cortando o centro do Brasil, inclusive Brasília, quando a Lua nascer, ela já vai estar totalmente eclipsada. Então, a gente ainda vai conseguir ver o eclipse total durante alguns minutos. Já para a parte oeste do país, como por exemplo Cuiabá, Campo Grande, o eclipse só vai poder ser visto como parcial. Então, a partir das 18h30min, a Lua começa a sair da sombra mais escura, que é a chamada umbra, e isso marca o início do eclipse parcial, que vai até às 19h19min. Nesse instante, a Lua começa a entrar na sombra mais clara, e isso marca a fase penumbral do eclipse, que vai terminar às 20h29min. A pesquisadora do Observatório Nacional, Josina Nascimento, enfatiza ainda a beleza de um fenômeno como este. Normalmente, quando a Lua está totalmente eclipsada, a gente vê o aspecto da Lua, fica muito bonito, porque ela fica com uma tonalidade laranja-vermelhada. Como nesse momento que a Lua vai estar nascendo, o Sol vai estar se pondo, o céu ainda vai estar um pouco claro. Então, talvez essa coloração laranja-vermelhada não fique tão evidente quanto ficaria se já estivesse totalmente escuro. A previsão é que na noite de 20 para 21 de janeiro de 2019, o Brasil inteiro veja o eclipse total da Lua do início ao fim. Reportagem Cíntia Moreira. E cresce o número de aposentados e pensionistas em busca de empréstimos consignados. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. O número de aposentados e pensionistas que recorreram a empréstimos consignados aumentou nos últimos meses. De janeiro a maio deste ano, o volume de dinheiro emprestado subiu R$ 4 bilhões, atingindo a marca dos R$ 30,2 bilhões. A informação é do Banco Central. Segundo a instituição financeira, quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado, o valor emprestado subiu 16%, ultrapassando R$ 26 bilhões em crédito consignado. O professor de Finanças do IBIMEC Brasília e diretor da Valorum Gestão Empresarial, Marcos Melo, afirma que essa modalidade de empréstimo não oferece muitos riscos aos aposentados e pensionistas. No entanto, o especialista ressalta que a melhor opção é evitar dívidas com instituições financeiras. O empréstimo consignado precisa ser muito bem planejado. Afinal de contas, apesar do empréstimo consignado ter uma taxa de juros mais baixa, ainda assim é relativamente alta. Quando se trata de uma família, de uma pessoa, não é interessante que se recorra a empréstimos bancários. De acordo com as normas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e do próprio Banco Central, o aposentado só pode contar com até 30% do valor do benefício com prestações do consignado comum. Apesar do baixo risco e de existir um limite no valor pessoal, Marcos Melo destaca que o importante para uma boa gestão financeira é o planejamento. Na avaliação dele, sonhos como viagens e pagamento de cursos, em alguns casos, dependem de uma reserva de dinheiro. O ideal sempre é, dentro do possível, conseguir se economizar um determinado valor todo mês para que se possa fazer frente às suas necessidades e realizar os sonhos que são almejados. Verificar quais são as suas necessidades, verificar o que se pretende fazer de compras, por exemplo, daqui a um ano, fazer uma viagem, ou então ajudar, por exemplo, um filho ou neto com relação a um curso, e quanto precisará economizar por mês para que se possa dar a essa assistência. Atualmente, não existe uma idade estabelecida e nem regra sobre o limite máximo de parcelas para o empréstimo consignado. No entanto, a prática do mercado financeiro determina que quanto mais velho for o segurado, menor será o prazo para o pagamento do débito. Reportagem Marquesan Araújo. A arrecadação da União passa dos R$ 110 bilhões em junho, e o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. A Secretaria da Receita Federal anunciou nesta terça-feira a arrecadação obtida no mês de junho. O valor arrecadado com impostos, contribuições e demais receitas chegou aos R$ 110,8 bilhões. O valor representa uma alta real acima da inflação, de 2,01%. A variação representa uma queda em relação aos meses anteriores, que estavam registrando crescimentos acima de 5%. Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado principalmente pela recuperação da atividade e pelo aumento da arrecadação com programas de regularização tributária. Com esses programas, a Receita arrecadou R$ 13,51 bilhões no primeiro semestre deste ano, contra R$ 3,551 bilhões no mesmo período de 2017. O resultado foi o melhor para o mês de junho desde 2015. Em junho de 2017, a arrecadação federal totalizou R$ 108,6 bilhões. Junho é o oitavo mês consecutivo de crescimento real da arrecadação federal, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. A última queda registrada foi em outubro de 2017. No acumulado dos primeiros seis meses deste ano, a arrecadação total somou R$ 714,2 bilhões. O valor representa um crescimento real de 6,8%, se comparado com o mesmo período de 2017. A meta para as contas públicas em 2018 é de déficit, ou seja, um resultado negativo de até R$ 159 bilhões. No ano passado, o rombo fiscal calculado foi de R$ 124 bilhões. Foi o quarto ano seguido de rombo nas contas públicas e o segundo pior resultado da história. Reportagem Paulo Henrique Gomes Disputas comerciais podem levar à queda do crescimento global. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O Fundo Monetário Internacional alerta que o aumento nas guerras comerciais entre os países pode levar a uma queda no produto interno bruto mundial. Para os próximos dois anos, em previsão feita pelo G20, é esperada no cenário mais negativo redução de R$ 430 bilhões, o que equivale a uma diminuição de 0,1% do esperado. A reunião do G20 foi realizada no último sábado em Buenos Aires e reuniu ministros das finanças e presidentes de bancos centrais dos países participantes. No começo do encontro, a diretora gerente do FMI, Cristine Lagarde, alertou que tensões comerciais já estão deixando uma marca, mas a extensão do estrago vai depender do que os governos farão em seguida. A diretora demonstrou apreensão com indicadores recentes que mostraram queda das exportações na Ásia e Europa. A preocupação do G20 e do FMI se agravou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que irá aumentar ainda mais as tarifas para a entrada de produtos do comércio chinês. Como membro do G20, o Brasil também está incluído nos cálculos do fundo e deve trabalhar para fortalecer o sistema e não ser afetado pelos conflitos externos. Por conta dessa preocupação com a economia, os presidenciáveis têm discutido formas e políticas econômicas para aumentar os níveis de segurança, emprego e desenvolvimento do país. Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou que com as decisões certas, o comércio e a indústria brasileira voltam a crescer. Fazendo a política econômica certa, o país cresce, as empresas aumentam as vendas, contratam mais funcionários, o comércio, os serviços, a indústria e a agricultura. É um conjunto de atividades que são resultado de uma boa política econômica, como eu já pratiquei no Banco Central e no Ministério da Fazenda. O Fundo Monetário Internacional trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo. Reportagem Clara Sassi. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. O Fluminense venceu e derrubou o técnico do Palmeiras, Adriano. Pois é, Claudio Soares, bom dia para você, bom dia, Vânia. Felicíssimo, eu vou ser Fluminense. Bom dia, Miros Marçalhes, bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do futebol carioca nessa noite de quarta-feira e agora na quinta também. Pois é, vamos começar pelo Fluminense, que foi a parte vencedora das equipes cariocas, mas venceu ontem o Palmeiras pela abertura da 15ª rodada do Brasileirão com o gol de Gilberto no início da segunda etapa. Um jogo em que o Fluminense, soube controlar a equipe do Palmeiras, aproveitou o momento de desespero da equipe paulista e conseguiu somar mais três pontos. Essa é a segunda vitória seguida do Fluminense. E esse resultado, como Claudio Soares citou, acabou acumulando também na demissão do técnico Roger Machado da equipe do Palmeiras. Então o Fluminense fazendo um estrago grande aí nas equipes, grandes equipes do futebol nacional, né, Miros Marçalhes? O Fluminense jogou muito bem e o Palmeiras está com posses financeiras, sim, consegue montar times caros, com elencos robustos, mas na diretoria está uma bagunça. Já há quatro anos que um treinador não consegue terminar a temporada no Palmeiras. Exato. Do Fluminense, a gente pode até falar que o Marcelo Oliveira conseguiu manter o mesmo padrão ofensivo que o Abel Braga estava tentando. Sim, defensivamente acho que deu uma mudança, deu uma aquecida até. Exatamente. E já no Palmeiras, em relação à equipe do Palmeiras, eu lamento, eu caio naquele mesmo conceito que eu falei em relação ao Jair Ventura, que eles esperaram 30 dias, quando tinham preparação de Copa do Mundo, para quando eles voltarem, demitir o treinador. Essas são coisas que os nossos dirigentes têm que me explicar e eu não vou entender, né? É, tanto que o Palmeiras e o Santos já estavam naquela expectativa de demitir o treinador antes da Copa. Só que aí ficaram assim, não, vamos esperar as oitavas de final da Libertadores, né? Porque o Palmeiras e o Santos passaram. E o Palmeiras foi a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, no geral. E passou a Copa do Mundo, não chegou a dar um mês que voltou a Copa, né? Basicamente foi uma semana depois que acabou a Copa, já demitindo o treinador. Dez dias, no caso, né? Isso. Então, a diligência brasileira, assim, na parte do futebol é um negócio caótico. Pois é, eu citei o Santos. Vamos falar então do Flamengo, né? Que ontem empatou com a equipe paulista por um a um, lá na Vila Belmiro. O Flamengo quer até ser na frente com um gol contra do Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo de azul, né? Isso, estreou a terceira camisa. E, aliás, ainda tem uma dúvida se foi gol contra mesmo ou se foi chute do Everton Ribeiro. O juiz creditou ao gol contra do Bruno Rodrigo. Mas o Santos, após uma bela jogada do Rodrigo, o Gabigol foi lá e empatou o jogo. O jogo, aliás, como dizem em um programa que eu acompanhava quando criança, foi um jogo duro, difícil de se ver. Principalmente na segunda etapa. Porque o Flamengo controlou a posse de bola e não transformou em oportunidade de gol. Eu achei que o Flamengo que segurou um a zero e quando tomou o gol se desesperou. Não, e o Santos também habitou do ataque. E esse resultado ficou ruim para os dois. Porque o Santos continua lá embaixo. E o Flamengo quase não perde a liderança na noite de hoje se o São Paulo vencer o Grêmio lá em Porto Alegre. É um jogo imprevisível. O Grêmio-São Paulo, ninguém consegue imaginar o que vai acontecer. É um jogo que pode acontecer tanto empate ou vitória de ambos os lados. Então, o Flamengo fica naquela expectativa. Vai torcer pelo Grêmio, né? Obviamente. Porque quer manter a liderança para fazer uma festa bonita no domingo contra o Sport. Enquanto o Santos, eu queria entender também no final aquela discussão do Barbieri com o Chulapa. Eu achei tão fora de propósito. Vamos lá. Ambas as partes se pronunciaram em relação a isso. O Maurício Barbieri afirmou que o Serginho Chulapa veio para cima dele. Ele pensou que ia ser agredido. E o Serginho Chulapa falou que só foi correr para cumprimentar o treinador e o Maurício Barbieri simplesmente correu. Isso os dois declararam ontem na entrevista coletiva. Você falou do Flamengo que vai entrar em campo domingo contra o Sport. Vamos falar também do Vasco da Gama. Vamos mudar de Brasileirão falando de Sul-Americana. O Vasco que ontem foi derrotado pela equipe da LDU pelo placar de 3x1 com dois gols do Anangonó e o Orhan Julio marcaram para a equipe equatoriana. O Thiago Galhardo descontou de pênalti. O resultado até que eu achei positivo porque o Vasco foi... Eu pensei que seria uma goleada da LDU. Sim, o Vasco estava com um time em reserva e conseguindo fazer um gol lá na altitude equatoriana. Isso significa que no jogo de volta que acontece no dia 9 em São Januário, uma simples vitória de 2x0 garante o Vasco na próxima fase da competição internacional. Então, o Vasco começou muito mal a partida com a LDU no Equador, tanto que 21 minutos de jogo já estava 2x0 para a LDU. Quem chegasse naquela hora para assistir o jogo, eita, vai ser dia de goleada, né? Porque o Vasco começou acertando nada, aos poucos foi tentando botar a casa em ordem e conseguiu arranjar aquele pênalti e diminuir, mas numa bobeira no final do jogo, tomou o terceiro gol. É, destacar também a péssima atuação do Giovanni Augusto, que foi uma peça nula na equipe do Vasco ontem, tanto que foi sacado na segunda etapa. Isso, o Paulo Vitor entrou, mudou a cara do Vasco da gama, e o Vasco volta a campo no domingo, às 11 da manhã, contra o Corinthians, lá em Brasília, pelo Brasileirão. O mando é do Vasco ou do Coríntio? É do Vasco, é do Vasco. O Vasco vendeu o mando de campo. Falando em Brasileirão, hoje tem rodada ainda do Campeonato Nacional para o futebol carioca, mas exatamente o Botafogo, que entra em campo às 7h30 da noite, contra a Chapecoense no estádio de Newton Santos. O jogo panela de pressão. O jogo panela de pressão já desde ontem, porque teve a reunião do Conselho Deliberativo e um grupo de indivíduos. Não vou chamá-los de torcedores, não. Na verdade, é o protestante, porque tem uma parte que dá para entender por que eles estão fazendo protesto, que o Botafogo elegeu o Nelson Mufarrége como presidente nesse ano, e algumas coisas que ele prometeu, a campanha não vem cumprindo, e a torcida já sabe que o elenco é limitado. Aí falaram que tudo bem, vai ser um elenco limitado, mas vamos poupar dinheiro para melhorar a parte financeira nos próximos anos. Mas está piorando a parte financeira, então tem alguma coisa que não está condizendo aí, né? Sim, mas nada justifica aquela invasão desnecessária na General Severiano. Até tentaram jogar ovos no presidente da Câmara do Botafogo. Isso não ajuda, muito ao contrário. Atrapalha e muito. Sobre o jogo, o Botafogo, que a gente já sabe aqui, não vai ter o Jefferson, o Saulo continua na equipe titular. Depois vai ser, em relação aos demais jogadores, vai ser mais do mesmo. Vai ser Saulo no gol, Luiz Ricardo, Carly, Igor Rabelo e Moisés, Lindoso, Matheus Fernandes, Léo Valencia e lá na frente, Gilson improvisado na ponta esquerda, Rodrigo Pipão e Kiesa. Essa que vai ser a surpresa, Gilson no ataque do Botafogo, porque ano passado o Jair Ventura já testou muito ele como meio campista, não como atacante. Pois é, então vamos encerrar aqui, amanhã a gente comenta as outras ações, certo? Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação, até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal acolhe pedido do Estado do Rio de Janeiro e mantém desconto previdenciário de 14%. Prefeitura do Rio e Sarai disputam por saneamento na Zona Oeste. Pagamento do PIS-PASEP de 2017 começa nesta quinta-feira. Indústrias nucleares no Brasil planejam chegar a 2026 sem depender de recursos do Tesouro Nacional. Estados Unidos e União Europeia fecham acordo para evitar guerra comercial. China inspeciona fabricantes de vacinas em tentativa de conter um escândalo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Marquesã Araújo. Paulo Henrique Gomes. Clara Sassi. Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.